Música Nos tempos em que estamos É necessário hora e vigiar Ficar aos pés de Cristo E te lhe nunca deixar Mas eu te venciar Voaria para si Deixaria este mundo de lágrimas De dor e de amor e sol Jesus Jesus Música Os lares estão em guerra Os filhos estão a guerreirar Batendo até nos pais Fazendo-os sofrer e chorar Aqueles que mais confiamos Nos traz decepções Jesus Vem a nós Tirar-nos Deste mundo de tribulações Vem Senhor Vem Senhor O homem sempre caminha A passos largos para a perdição Muitos jovens Muitos jovens estão viciados Dando aos pais Dando aos pais Dando aos pais Tribulações Preciso urgentemente Dando aos pais 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 Tenho a passagem, eu vou subir Se você não vai, não me desca de ir Tenho a passagem, eu vou subir Essa passagem é grave, ganhei do meu Senhor Estou feliz, para o céu eu vou Se você não vai, não me desca de ir Tenho a passagem, eu vou subir Se você não vai, não me desca de ir Tenho a passagem, eu vou subir Se você quiser, e esta viagem Assim que aderir o Espírito, e deixe a bagagem Se você não vai, não me desca de ir Tenho a passagem, eu vou subir Se você não vai, não me desca de ir Não me desca de ir Tenho a passagem, eu vou subir Já serei feliz Se você não vai, não me desca de ir Se você não vai, não me desca de ir Se você não vai, não me desca de ir Tenho a passagem, eu vou subir Se você não vai, não me desca de ir Se você não vai, não me desca de ir Senhor, estou a sofrer Senhor, vem depressa, vem me valer Senhor, eu tenho chorar Senhor, eu tenho chorado Em minhas lágrimas, tem me alimentado Mas sei que um dia, viverei muito contente Serei um astro reluzente Serei um astro reluzente Cheio de esplendor Cessarai Todas lágrimas e tormentos Viverei muito contente No teu lindo país Senhor, sou caluniada Senhor, sou até muito desprezada Senhor, estou muito afligida Mas não me dou por vencida Pois comigo estás Mas sei que um dia, viverei muito contente Serei um astro reluzente Cheio de esplendor Cheio de esplendor Senhor, sei que estás me provando Senhor, minha fé Tu estás testando Senhor, eu bem sei que provaste a Jó E ele chegou ao pó Mas contra ti não pecou Mas sei que um dia, viverei muito contente Serei um astro reluzente Serei um astro reluzente Cheio de esplendor Serei um astro reluzente Toda lágrima se dormindo Viverei muito contente No teu lindo país Não deixe, Senhor Que eu venha crescer E tua graça eu venha perder Mas sempre humilde Eu posso andar Para no céu morar Importa, 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 Senhor Que tu venhas crescer Importa, 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 Senhor Que tu crescer Eu venha diminuir As vezes escuto Alguém teme falar Que em grandes lugares Que em grandes lugares Não sei me apresentar De fato, de fato, bem sei Que eles têm razão Não me apresentar Não me apresentar Não me apresento Eu fico contente Quando vou cantar Em lugares humilde De onde Deus De onde Deus pode operar Cresceu Eu venha diminuir Andarei alegremente E com Jesus Cada dia carregando A minha cruz A minha cruz O Deus Que teve de mim Que teve de mim Que teve de mim Compaixão Ó Deus Ó Deus Ó Deus Toma-me Nas tuas mãos Agora A minha alma Alegre canta Meu coração Meu coração Está cheio Do Espírito Santo Voz e alegria Em Jesus Eu encontrei Amém 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 Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te deixarei Amém 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 Amém. Na cidade de Jerusalém, um pato a cidade abalou. Se ouviram gritos de grande multidão, reclamavam com ódio e horror. Sol e a barra paz, crucifiquem a Jesus, o povo gritava, preguem-nos sobre a cruz. Sol e a barra paz, crucifiquem a Jesus, peguem ele e preguem-no na cruz. Em poucos instantes puderam contemplar. Um homem ensanguentado, uma cruz estava a levar. Viva um cordeiro mudo, ele caminhava, levando a grande cruz que seu corpo envergava. Oh, que agonia, que grande sofreu, tudo isto ele sofreu foi por você. Mas não é esse que ao cego deu visão, a dez leprosos deu libertação, a Lázaro com quatro dias ele ressuscitou. Sol e a barra paz, crucifiquem a Jesus, o povo gritava, preguem-nos sobre a cruz. Sol e a barra paz, crucifiquem a Jesus, peguem ele e preguem-no na cruz. Meu Jesus querido, a cruz ele levou. Chegando lá no monte, sobre ela os guardas que me pregou. Em grande agonia, o Senhor ali ficou. Às três horas da tarde, Jesus Cristo expirou. Puseram-se em um sepulcro, mas uma coisa aconteceu. A pedra da porta, as mãos de Deus moveu. Meu Jesus querido, ele ressuscitou. E à destra de seu Pai, ele assentou. Glória a Deus nas alturas, meu Jesus ressuscitou. Ele subiu para o céu e em breve encontrá-lo. A pedra da porta, as mãos de Deus me pregou. A pedra da porta, as mãos de Deus me pregou. A aurora está raiando, a figueira protada está. Pela fé eu resolvendo, meu Jesus a novo chamar. Vem, 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 vem. Vem descansar. Vem, vem, vem. Vem para meu lado. Vem, vem, vem. Muito em breve vai chegar o dia Em que Cristo nas nuvens será E seu povo com alegria Sua voz ouvirá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem descansar. Vem, vem, vem. Vem para meu lado. Sejas firmes e constantes na lida Não desanimes, irmão A peleja breve ser feita Teremos com alegria Vem, 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 vem para meu lado Vem, vem, vem Eu vou, eu vou, eu vou para o céu, eu vou, eu vou, eu vou Meu nome lá no livro Jesus Cristo vacinou Se o teu nome não está escrito, estás morrendo um perigo como a tua salvação Mas pelos Cristo está morrendo aberto e eu sei que é bem sério, então faz ele mais que ser Eu vou, eu vou, eu vou para o céu, eu vou, eu vou, eu vou Meu nome lá no livro Jesus Cristo vacinou Eu vou, eu vou, eu vou para o céu, eu vou, eu vou, eu vou O meu nome lá no livro Jesus Cristo vacinou Tem muitos crentes que estão na igreja, mas eu tenho a certeza que seu nome escrito está E depressa que está dentro de quando Jesus vem chegando, você não pode ficar Eu vou, eu vou, eu vou para o céu, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou Se você enganar, quiser entrar Ainda tem lugar, ainda tem lugar Se você enganar, quiser entrar Ainda tem lugar, ainda tem lugar É somente aceitar o Salvador E fazer a vontade do Senhor É somente aceitar o Salvador E fazer a vontade do Senhor Se você enganar, por não existir lá Porque não tenta, porque não tenta Ganar, por não existir lá Porque não tenta, porque não tenta Toda tristeza ficaram para trás Estamos livres das mãos de Satanás Toda tristeza ficaram para trás Estamos livres das mãos de Satanás Toda tristeza ficaram para trás Toda tristeza ficaram para trás E aí